Agora outra coisa que eu queria saber é o seguinte, este bairro, onde é que se abastece? Onde é que vocês bebem? Aqui perto, né? E como é que chama? Qual é o nome que vocês, por exemplo, eu não conheço agora, cheguei, para eu me localizar, como é que vocês fazem para localizar uma pessoa nova? Como é que chamam? Tem o nome ali de uma pessoa, Wanenele. 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 Unro Wanenele. Unro Wanenele. Unro Wanenele. Unro Wanenele. Unro Wanenele. Unro Wanenele. E outro? De ali. Uno variado. Não, não, não. Só bairro deste bairro. Tem um bairro variado, chamado Amashahidi. Amashahidi. Amashahidi está variado. Ok. Mas eu e este papai devem me acompanhar, porque eu tenho que olhar. Tem um problema aqui. Wanmakua. Tem aqui no meio também, Wanmakua. Wanmakua. Tem três poços. Aqui neste bairro são três poços. Neste bairro são apenas três poços. Funcionam só apenas dois. Wanmakua no Wanenele. Agora, para além desses... São furos. São furos. Aqueles assim, né? Sim. São furos. Para além desses furos, onde é que a população se beneficia? Imaginemos que esses dois furos a população não queira tirar. Onde é que vai levar? Tem um outro sítio. Quando varia aqui e ali, atravessa este bairro. Para outro bairro, ali há um bairro chamado Martano. Martano. É o mais próximo do bairro. É o mais próximo. Como é que chama aqueles furos lá? É... Lapani. Um Lapani. Ok. Um Ripa. Um Lapani fora do bairro, um Ripa também fora do bairro. Um Ripa. Um Ripa, né? Fora do bairro. O Alekia fora do bairro. Fora do bairro. São três, né? Mais que. Mais que. Estão fora do bairro. Fora do bairro. Sim. Não tem poços tradicionais aqui? Aqui dentro do bairro não existe. Não existe. Um Rassani também. E fora do bairro. Um Rappo. Fora do bairro existe. Um Rappo também tem um ful. Um Rappo. Mas tem certeza... Um Rappo. Um Rappo. Tem certeza que a população deste bairro abastece de lá. De água? Sim, tem. Ok. Não é para a gente na terra também. Então, nós vamos dar para o Haranka serviços. Papá pode ficar com a senhora. Onde é que o bairro está mais aglomerado? Aglomerado? Sim, sim. Aqui não tem lugar onde não é aglomerado. Ok. Então papai vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Aqui vocês os dois Levem esses colegas Até ao centro do bairro E dividem-se Um vai para este lado, outro vai para o outro lado Para tentar colher Toda a gente ou toda a população